Por tanto tempo sem acreditar Que alguém pudesse me encantar A solidão adormeceu o amor E você veio pra despertar Vem comigo voar Descobrir todas as cores Paraíso desvendar Acreditar Que ainda é tempo de recomeçar Sinta essa energia Solta pelo ar Ouça a melodia Entre o céu e o mar Em cada novo dia O sol ainda brilha Viva a poesia Pra gente se amar Sinta essa energia Solta pelo ar Ouça a melodia Entre o céu e o mar Em cada novo dia O sol ainda brilha Viva a poesia Pra gente se amar Tanto tempo sem acreditar Que alguém pudesse me encantar A solidão adormeceu o amor E você veio pra despertar Vem comigo voar Vem comigo voar Descobrir todas as cores Paraíso descobrir todas as cores Paraíso desvendar Acreditar Vem comigo voar Descobrir todas as cores Vem comigo voar Descobrir todas as cores Vem comigo voar Descobrir todas as cores Paraíso desvendar Vem comigo voar Descobrir todas as cores Paraíso desvendar O sol ainda brilha Vem comigo voar Acredita que ainda é tempo de recomeçar Sinta essa energia solta pelo ar Louça a melodia entre o céu e o mar Em cada novo dia o sol ainda brilha Viva a poesia pra gente se amar Sinta essa energia solta pelo ar Louça a melodia entre o céu e o mar Em cada novo dia o sol ainda brilha Viva a poesia pra gente se amar Viva a poesia pra gente se amar